Lidia, preciso daquela receita, manda buscar no médico. O calmante, seu pai disse que... Meu pai entende de cimento, Lidia, não é de remédio. Eu tô tensa, dá pra ver como é que eu tô? Tá, eu vou falar com seu pai. Tá surda, Lidia! Eu não vou falar com ninguém, manda buscar, fala que meu pai pediu.